Oi gente, Roberto Relubíscaro aqui. Existe no catálogo da Netflix uma docu-série de crime da vida real em duas temporadas que se chama Escândalos e Assassinatos na Família Myrtle, que eu já resenhei aqui. Inclusive eu deixarei o link ou os links, porque eu não lembro se eu resenhei as duas temporadas de uma vez só ou uma de cada vez. Na descrição deste vídeo eu deixarei o link ou os links, tá? Foi um caso que capturou a imaginação não só norte-americana como de muitos países. Se eu resenhei, olha, teve livros a respeito do caso no plural, né? Podcasts, documentários, não só esse, da Netflix, e filmes. Por exemplo, tem uma produção original do Tube e em 2023 saiu um filme-evento no canal Lifetime. Filme-evento porque foi assim, um filme em duas partes de uma hora e meia, praticamente cada parte, estrelado pelo Bill Pullman, ou seja, eles gastaram toda quase o orçamento para trazer o Bill Pullman para o elenco. É claro que ele tem as limitações de um filme do canal Lifetime, né? Um filme-evento do canal Lifetime não é um filme-evento da HBO. Mas assim, até que para o que ele se propõe é legalzinho, o filme não é ruim, não. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertanto, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu não vou dar spoiler nenhum, mas é assim, é aquela história que se passa em um estado sulista, né? Que tem uma família de advogados bastante poderosa lá, e a mãe e o filho, que já tinha problemas com um acidente de barco, que resultaram em vítima e tal, essas duas pessoas aparecem mortas, né? Então o pai e marido ligam para o 911, minha mulher, meu filho foram mortos. E aí começa a puxar coisas, fios dessa meada aí, e aparece esqueleto, e aparece coisa, tudo quanto é mais ou menos assim a história. Bom, neste filme do canal Lifetime, para quem não conhece a sua história, dá um sobrevoo bem bacaninha, tá? Então é assim, como eles contrataram o Bill Pullman para o papel principal, do Alex, né? Do advogado, do pai, do patriarca, viciado em remédio e inseguro pra caramba e tal, eles tinham que aproveitar o dinheiro. Então o Bill Pullman está na tela, assim, se o filme tem três horas, duas horas e cinquenta e cinco minutos, você tem o Bill Pullman na tela, imitando alguém do sul, tá? Bom, questão de sotaque, gente, é assim, eu sou paulista, né? Paulistano, da cidade da capital, e paulista, então, sou do estado de São Paulo. É difícil você falar que tem um sotaque paulista, porque aqui no estado de São Paulo a gente tem mais de um sotaque, né? Pessoa que mora aqui onde eu moro. Nós não falamos igual quem mora na região de Piracicaba e tal. Então, no sul dos Estados Unidos é a mesma coisa, no nordeste do Brasil, a mesma coisa. Então, assim, o sotaque que a gente vê ali dos atores é meio, como eu brinco, foghorn, leghorn, né? Do patolino lá, do galomino, não sei como chamar uma personagem lá. Mas tudo bem, e é claro, o Bill Pullman, ele se contorce pra cá, se contorce pra lá, porque esse patriarca aí, ele engole tanta pílula que eu fiquei perguntando, mas ninguém percebia que esse cara ficava chapado, não, meu Pullman. Então, é assim, é um bocadinho exagerado, mas ele tá bem. E aí, então, você vai vendo, né? Conforme esse patriarca, esse advogado, ele tem problemas com o pai, que não acreditava direito nele. E aí você vai vendo, então, os culpados. Vai ter o crime, antes do crime, o crime, e depois, inclusive, o julgamento com a sentença. Como eu falei, que eu não vou dar spoiler, né? Quem conhece o caso, quem conhece o caso não vai ter nada de novo nesse front. Quem não conhece vai ter uma visão panorâmica, tá? Eu achei que porque tem duas pessoas mortas na história, né? A mulher, a esposa e o filho mais jovem morreram. Aliás, cadê o filho mais velho, o tal do Buster? Ele, inclusive, deu depoimento no coisa, no julgamento, na vida real, mas ele não tá nesse filme do Lifetime. Mas, assim, eu achei que eles pintaram a esposa e o filho falecido com cores mais generosas do que essas pessoas eram, na verdade, tá? Aparentemente, não tô dizendo que eles mereceram ser assassinados, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Mas, assim, aquela mulher, ela não era tão maravilhosa e se preocupava tanto com as famílias lá, quanto aparentava ser. No documentário, a gente viu que ela também tentou proteger o filhão dela, interferindo, né? E aquele filhão dela não é assim. Ai, quando ele bebia, ele era ruim, mas fora disso, ele era um bom garoto, inseguro. Hum, como eu falei, não tô dizendo que merecessem ter sido assassinados. Mas eles não eram tão, assim, né, fofinhos quanto esse filme. Sabe aquela história? Parece que morreu, se santificou. Não funciona assim, ou não deveria funcionar assim. Mas, enfim, para os padrões do canal Lifetime, gente, é um filmão. As coisas vão acontecendo meio ao solavanco, você percebe que não é um roteiro... Por isso que eu falei, é um filme-evento do canal Lifetime, não é um filme-evento do canal HBO. Então, todas as limitações do canal Lifetime estão ali. Desde, por exemplo, tem o acidente de barco. Se fosse em uma outra emissora, que tivesse grande orçamento, ou num streaming, você teria o acidente de barco. Aqui não, ele só é relatado. Eles vão passear de barco e depois alguém recebe o telefonema. Ah, teve um acidente no barco. Morreu alguém, morreu a Melanie. E aí, então, você vai ver o Alex, né, personagem do Bill Pullman, tentando coagir as pessoas. Não, a gente vai te ajudar, não sei o que, não sei o que. E é a esposa dele. Ah, coitada daquela família. Por isso que eu falei, a gente sabe que não foi assim. Então, é aquela história. Também tem o lado de... Tem o Bill Pullman como o cara que está... O Alex. Então, vamos usar... Tudo caiu nas costas do Alex. Porque ele é o Bill Pullman e porque... Como eu falei que não vou dar spoiler, né? Se você assistir o filme, você vai entender o que acontece no final com o Alex. E as implicações, né? Ele era viciado. E ele era um nó cego, hein? Eita, advogado nó cego, que deixava as pessoas falando... Não, eu vou te ajudar, vamos pegar esse dinheiro aí da indenização e ficava pra ele. Então, assim, é claro que o filme, o roteiro acaba deixando tudo nas costas dele. Parece ser um serviço mais fácil pra ser feito, né? Por isso que eu falei, uma produção do canal Lifetime, ela não é bolida. E as coisas, às vezes, vão acontecendo. Você fala, mas... Da onde que vem essa ligação disso com aquilo? Isso devia estar antes e não agora. Né? O roteiro, de vez em quando, não é dos mais espertos. Mas, assim, eu vi porque eu adoro o Bill Pullman, né? Achei que ele tá um bocadinho exagerado. Mas, acho que tudo bem, né? Dá pra fãs de Bill Pullman, pra quem gosta de filme no canal Lifetime, pra quem gosta de crimes da vida real, né? A personagem do Bill Pullman é bem complexa, assim, tá? Você vai... É um pouco exagerado, é tudo? Mas, vale por ele, né? Pra quem quer ver um ator trabalhando bem... Ah, mas você falou que ele tava exagerando um pouquinho. Tá, não dá pra negar.